Música Bom dia Leste e Nordeste de Minas, sobe o som, a alegria tá no ar, chegando na hora boa, na hora sagrada Pra se comunicar com você do Leste, com você do Nordeste, o Balanço Geral, ó A partir de agora, combinado não sai caro Jequichon e Mucuri, Vale do Aço, Vale do Rio Doce, Vale do Lítio e uma faixa da Zona da Mata tá com a gente aqui Juntos, misturados e abençoados, uma gênia, junto, misturado e abençoado Até daqui a pouquinho, né, com notícia atualizada, informação e entretenimento Na pegada do BG, com assinatura da pioneira, a TV Leste, vem, vem Balanço Geral, com o Nicomedes Felício Pode vir, pode chegar, eu aqui, você aí, parceria que deu certo, não me abandone Vem comigo, terça-feira, 18 de junho de 2024, que o BG já está no ar Essas são imagens ao vivasso da nossa super câmera no Pico da Ibituruna Mostrando a região da ponte, é a ponte, na verdade é um pedaço da Ilha dos Araújos E a ponte que liga a Ilha dos Araújos ao centro Quantas voltas você deu lá na manhã, na ilha, ontem? Você mudou agora, né? Só ficando Vilaísa, né? É, eu dava duas voltas ali na ilha, caminhando Quando eu tinha 16, 17, 18 anos Ah, hoje não consigo Não, na época a ilha ainda era criança Não era esse bitelão, hein, não, com os créditos Ahn? Você é doido? Não aguento dar uma volta nessa ilha Eu até consigo, dica, hoje eu vou lá dar uma volta, no final eu vou de carro É, he, 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 he Tem também imagens ao vivo da câmera que fica instalada no prédio da TV Leste Mostrando os bairros JK, 1 e 2 em Governador Valadares O sol tá aí, ó A temperatura pode chegar a 32 graus Pra mim tá tranquilo, tô sentindo até frio em Valadares Umidade relativa do Avaria entre 39 e 91% Viva Governador Valadares, viva o Leste e o Nordeste de Minas Vem comigo porque tem informação no ar E como sempre, né? O balaio tá cheio, ó